Aprender duas coreografias em uma semana é uma missão quase impossível. Para mim foi uma missão impossível, né? Porque eu com cirurgia no joelho, às vezes a gente treinava, ligava para o Dr. Fernando Leopoldino, pô, vem aqui que meu joelho está doendo, ia lá, aplicava uma injeção dentro do meu joelho e eu pensei até em desistir, né? Até hoje eu tenho uma imagem que eu vi ali do fundo, né? Tinha uma passagem aqui, estava doendo o meu joelho, não estava me encontrando, falei, pô, vou desistir, não quero mais. E a Bruna me acalmou, a Maíra também, né? E hoje, graças a Deus, a gente está numa final, né? Gente, olha só, os finalistas estão fazendo agora o último ensaio. Cada dupla tem só 15 minutos para dar aquele retoque final nas coreografias, afinal são duas nessa grande noite, né? Da próxima vez que eles entrarem aqui no palco, já vai estar valendo. E o prêmio é de 500 mil reais. Lu, mas agora me fala o seguinte, uma semana praticamente, acho que menos de uma semana para ensaiar duas coreografias para a grande final. Como é que é isso? Como é que está a sua cabeça? Ué, sei lá, não sei como é que está não. Só vou entender depois tudo e se passar. As duplas ensaiaram por horas para conseguir realizar essa missão. Alan, e aí, esse suspiro, como é que é? Está empolgada, é de nervoso ou é só cansaço mesmo? Olha, é uma mistura de tudo, né? Muito cansaço, muita dedicação aí durante tanto tempo, mas hoje é um grande dia. Vamos que vamos, botar fogo nessa pista, né? Botar fogo nessa patilha, Carol. Literalmente, né? A gente vai colocar fogo na pista hoje. Tudo pronto para essa grande noite, ou melhor, quase tudo. As coreografias já foram repassadas, os finalistas estão ali concentrados. A equipe técnica está dando os últimos ajustes. A plateia já está posicionada. Os convidados garantindo os seus lugares para não perder nada dessa grande final. Aplausos 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 E essa é a grande final do Dança Brasil 4! O Dancing foi marcado por superações e muita emoção. Xuxa, que comanda todo esse pessoal, né, Xuxa? E hoje está comandando ali os quatro finalistas. Como que é para você apresentar, participar e ainda ter que ver ali a carinha deles, de quem tem que ser eliminado, de quem foi para a final? Dá um nervosismo ainda ou já na quarta temporada já está acostumada? Não, não acho que não é a palavra nervosismo. Dá um aperto realmente no coração. A gente tem que se despedir de tanta gente boa que está tentando dar o melhor ali, né? Então é muito ruim a gente... Agora fica mais fácil desses quatro estar na mão do público, dizer quem é que eles querem, que vença e que vença o melhor e pronto, tá bom. Agora retirar as pessoas, chegar e dizer, olha, sai fulano, sai exclamo, sai... Isso para mim é muito ruim e eu ter que dizer. Então é bem ruim. E a primeira estrela que vai deixar a gente é você, Dadá. E desses quatro finalistas aí, tem algum preferido? Tem algum que você fala assim, ah, esse merece, esse eu queria que ganhasse, esse se esforçou mais? Ou você abraçou todo mundo e são todos meus filhos e pronto? Não, na realidade eu tenho carinho por todos. Eu ficava com o coração na mão quando eu via os jurados às vezes falar alguma coisa desagradável de alguns. Nossa, queria morrer. E é chegado o grande momento. Parabéns, Alan, parabéns, Amaral, Bérola, parabéns, Luz, nossos quatro finalistas. Eu não pensei de chegar onde eu estou chegando. Chegar na final para mim representa muito. Eu passei muito esses terrengues, assim, de chegar nos meus limites, de achar que eu não ia conseguir, daí eu superava, aí eu fiquei mais forte. Eu me descobri muita coisa na dança. Essa é a minha transformação, a gente não tem medo das coisas. O anúncio de quem será o vencedor dessa noite. O grande vencedor do Dance Brasil, quarta temporada, que é a dupla. Pérola e Fernando, somos vencedores! Pérola, acabou de ganhar 500 mil reais, Fernando Carrozeiro, mais o troféu! Grande vencedor! Aqui do meu lado, os grandes ganhadores da noite. Pérola, coração tá como? Você esperava ali no fundinho que você fosse ganhar? Nossa, não. Eu esperava estar na final, porque eu me dediquei muito para isso. Mas eu não crio expectativa. Eu aprendi a não criar expectativa também. Mas a gente fez o nosso melhor, eu dei o meu 100%. E é isso, né? Pérola, uma fofoca aqui pra gente. Você já sabe o que vai fazer com os 500 mil? Olha, há 12 anos eu trabalho, né? E pra comprar minha casa, pra ter meu cantinho. E esse dinheiro vai me ajudar a realizar esse sonho, com certeza. E esse dinheiro vai me ajudar a realizar esse sonho, com certeza.